Fala rapaziada, muito bom dia, vou mostrar para vocês aí mais um trabalho concluído, mais um projeto aí concluído, essa F250, nosso cliente aí de Jaraguá do Sul, ele já fez, é o segundo carro aí que faz com a gente, tinha feito um gol aí com quatro alto-falantes e agora comprou essa Brutona aí e trouxe para a gente fazer a caixaria e o som para ele aí, se liga como ficou bacana. Então são oito alto-falantes na marca Primer, 1700W RMS, quatro drives D20X, quatro Super Twitter JBL, iluminação toda JK, se liga como ficou bacana, LED no zuto aí, bem legal, LED na parte de baixo para iluminar os falantes também e olha como ficou a altura dessa caminheta, que legal ficou, bem bonita mesmo, acabamento, acabamento padrão aí. Aquele jeito né rapaziada, instalação, manda também, então tá aí, conectores, cabeamento aí todos protegidos, aquele jeito. aqui é o painel de modo, então foi usada uma fonte da Stetson, CHV500, uma Tarampis 30A, um T60 da Tarampis, já travada aí, um TS-800, processador 2448, rádio painel, iluminação AJK, i9, aquele padrão que vocês conhecem, painel de modo aqui embaixo ficam as baterias, então conta com 20 baterias no alto, mais duas no 12, dobradiça, para precisar fazer manutenção, facinho, aquele jeito né rapaziada, tem que ser, a moto tá piscando que o alto tá piscando ali, que o alto tá desligado, então tá aqui o disjuntor, o disjuntor tá desligado, daí o alto tá indicando aí que não tá alimentado a parte de alta voltagem, então tá aí rapaziada, mais um som aí concluído, projeto concluído, vamos entregar para o homem, vai mandar agora lá para Tijucar, para fazer a suspensão traseira, deixar daquele jeito, achou legal aí a traseira só, eles vão alinhar aqui a traseira para ficar igual a dianteira, ficar no padrão, em breve aí nos melhores eventos.